Salve, salve galera, Valeske falando, estou de volta hoje trazendo o playtest de Man of War 2. Vamos fazer algumas explicações importantes. Esse jogo, como vocês podem ver, ele tem esse lobby e ele tem pontuações que eu não sei exatamente o que dá pra fazer, mas pelo que eu estou vendo, deve ter coisas que ele vai liberando, podendo comprar. Alguns jogos fazem isso, acho que o melhor exemplo que tem é Battlefield, que tem coisas que tu vai comprando com essa moeda de jogo conforme vai jogando. Como esse jogo está no playtest, eu vou jogar ele agora porque não é demo, não fica disponível. E mesmo demos da Steam, às vezes ela sai antes do lançamento do jogo. Eu não estou sabendo de pronto a data de lançamento, não está divulgada. Está previsto para lançar esse ano. O playtest dele está ocorrendo, esse final de semana, que está ocorrendo a Taticon na Steam. Então, vai ter uma playlist separada, só com as demos que estão disponíveis nessa Taticon. Eu não sei quais que vão ficar disponíveis, então eu vou gravar o máximo que eu conseguir de demos, que tem a questão de agenda, a gente tem outras coisas que às vezes acaba não permitindo gravar tudo o que a gente quer. E eu vou soltando conforme eu vou conseguindo ajeitar os vídeos para não ficar com um monte de coisa inútil de eu vendo o jogo e outras coisas, tá? Então, eu vou fazer isso e vai saindo mesmo depois de terminar. Algumas demos eu sei que vão ficar indisponíveis, mas eu não sei qual. Ou assim, pela minha experiência com outros eventos da Steam, algumas demos ficam indisponíveis quando eu termino um evento. Então, eu vou gravar e aí depois vocês vão vendo. Então, vai sair vídeo mesmo depois de terminar esse evento na Steam. Quem já jogou Company of Heroes, em princípio, esse jogo, ele é bem similar. Dá para jogar multijogador, mas eu vou jogar o modo campanha, que geralmente é uma espécie de tutorial. E eu gosto de jogar mais essas questões porque elas mostram o uso de determinadas habilidades conforme elas foram mais ou menos pensadas, tá? Então, que não está para clicar em tecnologia objetivos. Então, eu vou começar. Eu acho que é da de esquerda para a direita. Então, eu vou começar pela batalha de Coison. Beleza. Ó. Tem essa recompensa. Normal. Beleza. Esse jogo, como outros jogos... Caraca, aqui tem bastante descrição. É. Estou vendo aqui. Como outros jogos da Segunda Guerra Mundial, alguns nem tanto, né? Mas outros, eles... Esse daqui tenta trazer alguma coisa de simulação. Pelo menos, com alguns dados históricos de descrição das armas, batalhões, tanques. Muito do que vocês conhecem de outros jogos vai se aplicar mais ou menos aqui, tá? Por exemplo, saber qual deve ser o tanque mais forte que os aliados vão utilizar. Ou o principal tanque americano sempre é o Sherman na Segunda Guerra Mundial, tá? Isso não tem muito que discutir. Agora, às vezes, aparecem em alguns outros tanques, dependendo do jogo. Alguns jogos que estão com o demo disponível, sendo divulgado, esse final de semana, até com a Taticom, eu não vou gravar. É... Por quê? Por exemplo, o Rift Breaker, ele... Demo dele já está disponível há muito tempo. Não é exatamente uma demo, é um prólogo. É... Faz parte da história, como se fosse uma missão anterior à campanha. É... Talvez eu grave no futuro, porque o jogo é divertido. Kriegs Front, porque eu gravei antes de começar o evento. Against the Storm, porque eu já tenho o jogo completo, então não vou gravar a demo. Eu vou trazer mais vídeos do canal, talvez... Ah, pro canal. Tem alguns outros vídeos que eu já gravei, dois. Neblos Fleet Command. Talvez eu grave esse, eu vou ver. Por quê? Porque esse daqui é um jogo um pouco mais complexo. Então eu não sei se em uma hora dá pra mostrar ele, porque ele é... Ele é complexozinho. E tem o... Esse final de semana tem o Crusaders Kings 3 em Free Weekend. Eu acho que é o 3, pelo menos. Então, eu não vou gravar. Provavelmente. Porque esse jogo também é complexo. E eu não acho que em uma hora eu consiga mostrar tudo que tem pra mostrar. Pelo tempo que esse jogo tá levando pra carregar, eu já tô achando que ele não é tão parecido como o Company of Heroes. Tô achando que os mapas são bem maiores. Que... E deve ter bem mais coisa pra fazer. O que significa que eu devo me lascar. Que eu tava pensando que seria algo mais simples. E não algo mais... Grandioso. Podia ter ido a descrição do jogo. Podia. Podia ter ido a descrição do jogo. Ter visto. Como é que seria. Mas é que ele não descreve tanto... Geralmente, né? Geralmente não. Ele não descreve tanto a campanha. Até porque... Esse daqui é um jogo... Que pelo que me consta é mais focado no PvP. O que é isso? Você é superiores? Senhor, sim, senhor. Mas você não esquece quem você é também, Lieutenant. Eu e os outros engenheiros de combate não estão aqui para mudar a roupa de lieutenant. E aí não nos enviou um profissional? Tenha, Sergeant. Eu estou aqui. E isso significa que você vai seguir meus ordens. Ok, parece que não vai ser tão grande, after all. Vamos ver. Thunderbolt... Tá. Uou. Ok. Gente, eu meio que já me perdi um pouco nesses controles, porque é muito controle. Madeiro. Saprador. Verifique se a mina desbloqueia. Como é que eu verifico? Qual é a habilidade? Deve ser o saprador. Examinado. Examinado. Nossa. Gente, eu estou meio perdido aqui na quantidade de coisa que tem. Isso daqui é um fuzil semi-automático. Granadeiro. Verifique se a mina desbloqueia. Seria o saprador para verificar, não? Sim, senhor! Aqui ele tem esse... Tá, peraí. Nossa, tem... Peraí. Tem até a quantidade de munição ali. Granada e fumaça, dinamite, pá... Carga. Girar. Vocês percebem também que tem atalho para tudo, né? Isso daqui é para a ação, peraí. Granadeiro tem lança-foguetes. Ele vai examinar. Soldado de infantaria. Dá para matar na faca. Cavalho, estender espalzão. Converte de trincheira. Tá. Esses aqui, ficam aqui por hora. O saprador, entendeu? Se tiver inimigo aqui, eu estou lascado. Gente, eu nem sei o que tem que fazer para verificar. Qual é a unidade que eu tenho que enviar. O tanque médio Sherman. O tanque médio Sherman. Thunderbolt Sherman. E um outro Sherman. E um outro Sherman. Configurações do mapa. Eita. Minuto de jogo. Histórico de mensagens. Minuto de jogo. Histórico de mensagens. Minuto de jogo. Qual é o comando que eu tenho que dar. Daniel Washington. Deixa eu ver uma coisa. aqui. É. 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 perdido no que tem que fazer. Ah! Achei! Ah, só clicar ali no negocinho aqui à direita, mas é o sapador pelo menos. Pelo que eu tô vendo é o sapador. Mesmo. Onde é que tá o outro sapador? É esse aqui? Os personagens estão tudo lento ali. Vamos ser inteligentes para fazer eles virem aqui. Aí tá, agora deve ver a parte importante do jogo, ou seja, estão em formação, trocar de equipamento. Agora manda eles andar, eles vão dar mais ou menos numa linha e agora vão fazer o trabalho mais ou menos. Aqui à esquerda dá para mudar a formação. Eles vão ali escanear. Ó. E nem precisou propriamente andar, eles detectam pela proximidade. Ok. Infantaria primeiro. Aham. Beleza. Infantaria primeiro. Eu consigo que eu não consigo mover o tanque. Eita porra. Gente, o meu problema aqui é só controle, porque eles estão... Ah, aqui tem mais uma árvore caída. Eita? Ah, que isso lhe vai dar merda. É, então. Ah, peraí. Beleza. Agora eu tenho que só escolher quem aqui tem os sapadores são. Eu não tenho controle dos tanques. Avanço até coiso através dos campos. Beleza. Então. O sapador. O sapador, a ganhadeira, o soldado de infantaria. Dois grupos soldados de infantaria, beleza. Então. Porcaria, já tô fulido aqui. Nossa bichos, os caras estão lá longe já. Tá, só que eu preciso do outro apoio de Infantaria ali, senão não vai dar certo. Deixa eu ver aqui... Por que eles não estão entrando na informação? Será que é essa daqui? Não, pera. Muito bem... Pode jogar a granada, que não jogou. Joga a granada? Tá, destruiu, mas eu não sei o que que foi feito, tá? Então... Beleza... Esse cara é um médico? Parece que eles se curam com o tempo então, pelo menos. Tem mais alguma Infantaria aqui pra trás? Não. Tá, então vamos aqui, avançar. Aí eu comentei, né? Não, porque fizemos por aqui... Não sei o coluno aqui que é melhor... Comentei não, porque é muito melhor aqui, que não sei o que... E aí eu tô apanhando pras mecânicas de estratégia do jogo. Agora, interessante que ele tem essas mecânicas de avanço com cobertura. É... Muda a formação... Eu tenho que aprender todos os atalhos... Nesse jogo... É... Onde é que pode ser? O quê? Ali... A... Cosa? É... Ah... Caralho! Cosa! Target 44! Atirador morreu, caso por isso iria... Os soldados de infanteria estão com bom alcance, tia. Tô gostando deles. Será que tem que misturar? Não, não tem que misturar. Lá veio o carro. Não era para eles terem avançado por ali principalmente. Ah, aqui os soldados de infanteria estão com outra arma. Ah, espera aí. Esse é o líder da missão. Beleza. O alcance de visão deles aqui é meio... Controlar de dois em dois às vezes é mais fácil. O que foi para lá? Não sei. Avance até coiçom através dos campos. Ó, aqui tem a artilharia. Deixa eu ver. Soldado com lança-foguetes. Ah, o negócio vermelhinho ali é o castelho. Quanto eu vou conseguir... É, vocês viram que aquele carinha lá... Virou, né? Nossa... Desgasta muito a munição. Tá... Eu vou apetar dos outros. Ah, o inimigo está lá. E detalhe que aquelas três unidades que eu perdi... Não é munição delas. Vaininha... Ou... Desgrila! Não era isso que eu tava em mente? Que acontecesse? Gente, será que levantando sozinho vai? É, avançando sozinho parece que tá indo. Nenhum dado tá vendo ali. Pera aí... Vamos ver se esse dali vai ver... Se isso daqui der certo é porque eu entendi como o jogo funciona. Finalmente! Bom, pra isso que essas missões servem. Eles realmente não estão me vendo. Só que eu não tô no alcance desses. Vai, segundo espaço. Isso. Bom, era isso que eu tinha que ter feito desde o começo. Uou! Beleza. Ah! É, perdiu. Tô levando uma costa. Sim, estou levando uma costa. Tem que chegar aqui. Onde estão essas unidades? Já perdi mais a maioria das minhas unidades aqui. Se tiver mais um tanque eu não consigo destruir ele. E aí eu tenho que refazer a missão. Gente, eu não tô reclamando do jogo, tá? Só estou comentando como eu tô jogando mal. Porque o que acontece? Eu gosto desse tipo de jogo quando eles são desafios. E essa destruição aqui das unidades também parece muito interessante. A questão é que, como eu não estou acostumado com a movimentação desse jogo, eu não sei o que esperar dos inimigos. Eu não sei o que esperar nem dos meus personagens direito. Tá. Certo. 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 Não, eles só sobem aqui. Não, eles só sobem lá por trás, eita. Certo. 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 Aqui é a função dos tanques. A cobertura. Pra infantaria se aproximar. E aí a infantaria tem que cuidar dos flancos principalmente. Porque o tanque vai ter visão de túnel. O tanque vai ter visão de túnel própria Aquele cara lá tá com uma cobertura bem grande Não adianta disparar da distância que eles estão aqui Eu tô tentando... Eita Alcance... Ó, tem que só passar pra ver Beleza Destrua... Alcance a vila Aqui tem algumas armas Por enquanto o jogo tá parecendo bastante com Company of Heroes Mas eu tô achando esse daqui bem mais elaborado nas mecânicas As mecânicas deles estão mais completinhas Eu posso ter um freio de start Ou seja... Welcome to Croissant, Lieutenant, Sir I've been told Lieutenant Velok is in command of this unit Where is he, Sergeant? Bugou a legenda Normal I'm sorry, Bosch, Sir I'm not only command of the company H Gunners, Sir Name is Bush What's with the long radio silence, Sergeant? Our only working radio got hit by a bullet The Bosch had been breathing down our necks for two days straight I wanted to cross the river with my men But there were landmines along the road Mm-hmm And the Germans were watching the crossing They had anti-tank guns hidden in the Bocage Sergeant Bishop, Sir The Krauts are coming They'll be here in a couple of minutes All right, Bishop, we'll talk later Right now, I've got to get your asses out of here We retreat across the river as soon as the Princess eases up the pressure Nobody tried to be a hero, had enough of that shit today We'll comply, Sir I'll do my best Beleza Agora eu ganhei os tanques no meu controle Mas não tive um fresh restart O que que tem que fazer ali? Mantenha a posição em Coyson Tá, eu recebi novas unidades Ahn... Só que eu não sei a mínima ideia de por onde os inimigos vão vir Então não me adianta muito Isso Eita Beleza Ó, o tanque tem esse Beleza 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 Ele tá bem protegido com essa posição Aqui tem um cavalo, interessante, olha só Caraca, a cartilheria está, pisteira atingida, olha lá tem um civil fugindo, opa Olha só, eu vou, selecionei a construção de pedra, mas como é que eu retiro os meus soldados? Está aqui, construção de pedra, a traidora está aqui Tá, tem um aqui, o civil correndo para todo lado tomando cobertura, isso daqui é até relativamente interessante de ver Wow, ali tem... Artilheiro, artilheiros Um grupo de artilherias Esteira atingida, daí o tanque eu acho que não vai ter como se mover por um tempo, ou vai ficar mais lento, alguma coisa assim Aqui tem mais um tanque, eles estão mirando lá no tanque, tem outro tanque vindo ali atrás Então, casco destruído, não foi? Beleza 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 Isso ali é qual? Isso ali é qual? Isso ali é qual? Vamos lá E aí, manobrando o tanque o negócio funciona bem melhor Aqui tem outro Beleza Esses aqui estão fazendo absolutamente nada Eu nem sei como tirar eles daí Não consegui tirar Ai Selecionou todos? Selecionou todos Beleza Nada ali Posicionei eles ao redor do negócio Para ter posição Então O que esse cara está fazendo? Se curando? Ah, aqui tem um... Agora estão vindo por ali Tá Tá Ó, agora está vindo por aqui Onde está posicionado eles Beleza Ah Salvou o jogo Ah Salvou o jogo Tá Então Eles vão por último Eita Eita Coisa Beleza Beleza Eu só não faço a mínima ideia de como é que eu desmonto essa arma Sair do veículo Sair do veículo Beleza É isso que tinha que fazer Se não sair do veículo esses bichos não... Nossa Mais um ali Ah, então é o tipo de coisa, tem um monte de comando Tá, beleza Gente Gente O bicho Perdeu o controle Tá Eita Começando calmamente a movimentar as tropas para recuar enquanto estou acompanhando o mapa Beleza Beleza Só que o tanque não tem a mesma disposição de visão Isso é uma coisa que eu queria evitar Ficar de ré Tem que ter alguma forma Vou ver para trás Será que ele anda de trás agora? Ah, tá Isso é uma coisa que eu queria evitar, ó Isso é uma coisa que eu queria evitar, ó Eita Vamos ver É Ah, tá Eu já perdi quase toda a infantaria lá por causa dessa armadilha que eu não vi Eita Acho que esse daqui tá variando Motor destruído Putz Então Não sair pela escrutilha Sair do veículo Certo Sim, senhor Tá É Mas isso eu imaginei Soldado alemão Beleza Não tá Não foi tão ruim assim Não tô dizendo que não foi ruim Mas Não foi tão ruim Ah, e dá para mandar ele virar em pontos específicos do tanque Eita Foi Alguma coisa foi Só que eu não sei se Recue para a posição designada Ué A IA do jogo não parece muito boa em termos de De caminho Por hora pelo menos E assim, percebam que boa parte do tempo que eu levei nessa primeira missão Foi aprendendo o jogo Que é assim Se um jogo me dar uma missão dessas, com já bastante coisa em que eu tenho que realmente aprender, já me sinto valorizado. Ok, aqui ainda tinha algumas, alguns inimigos... Esse aqui é um Tiger? Não sei se esses aqui eram Tigers. Mas enfim, eu acho que inclusive agora ele volta pro... ele deve voltar pro lobby, né? Ele volta pro lobby e aqui eu ganhei 20 dessa moedinha. Eu não sei pra que que serve, confesso. Se eu descobrir... É, precisa disputar partidas de jogador contra jogador. Liga. Aí libera essa unidade. No campeonato. Eu tô na dúvida só se isso daqui é unidade mesmo. Ou se é... Skin. Parece-me ser... serem unidades. Se... Vamos pegar o exemplo assim. Se cada batalha... Em... Multiplayer... Também for... Algo nesse tamanho, dá pra ter batalhas bem grandes entre os jogadores. E... Dá pra... Dá pra brincar bastante. Cês viram que as unidades elas tem limite de munição. Essas coisas. Só isso já adiciona um elemento de complexidade. Mas... Porque assim... Dá... Pra fazer... É... É virtualmente viável a estratégia de fazer o inimigo ficar sem munição. Não tô dizendo que ela é prática. Ou que ela é... Vai ser eficiente no jogo. Não tô dizendo isso. Mas... Pode-se testar isso... Futuramente. Alguns jogos eles preferem não usar... Esse limite. Porque favorece a programação. Entre outras questões. Mais uma... Coisa pra computar. E cada unidade ter isso vai... Vai adicionando elementos de complexidade. Que é aquele problema do balanceamento. Que uma pequena variação... Pode gerar um impacto muito grande. E se tu tá trabalhando com armas realistas. Ou que são em tese virtualmente realistas. Certas coisas. Tu precisa manter minimamente reais. Como por exemplo. O número de munições. Esse daqui já é um... Já me parece uma missão mais lenta. Essa daqui. Aqui eles têm uma mantenhação. Se nós pudermos destruir todos esses veículos. Os alemães vão colocar suas coisas em nós. Ou qualquer outra coisa que eles têm lá. Por favor. Nós não temos que destruir todos os veículos. Podemos manter algo. Aqui eles têm um depósito armado. A sua artilha e veículos. Se nós destruímos. O regimental Ganberich vai ver. Cada um dos itens que provavelmente... Ou seja, vários objetivos. Provavelmente... Provavelmente vamos ver, né? A gente vai ter um esquadrão bem menor. Missão bem mais lenta. Bem mais fácil de controlar as unidades. Dá pra ver aqui mais ou menos. Batedor. E soldado. Com smith. SMT, se eu não me engano. Não. Beleza. Aqui está o campo de refugiados. Aqui. Está os canhões, se eu não me engano. Aqui estão os veículos. Tá. Eu vou ter que dar uma explorada legal nesse mapa. Para fazer essa missão. Tá. Deixa eu ver um batedor. Tem que ter paciência também. Para ver todas as habilidades. Sem armas. Alta resistência. Fogo de supressão. Hum. Esse jogo pega a lógica dos outros títulos. Que tem pelo menos os elementos de infantaria. Ou assim. Unidades que são boas contra infantaria. Unidades que são boas contra veículos. Assim. E eleva a uma potência. Que eu me perdi já na primeira missão. Então tem que parar e estudar o jogo um tempo. Quem não tem muito tempo para jogar. Provavelmente não é o tipo de jogo que vai conseguir render. Porque é um título que eu já percebi que vai precisar de bastante tempo de estudo. Agora. Quem não. Aqui dá para mandar eles se abaixarem. Quem tiver interesse. De jogar isso daqui. Vale a pena. Eu sinto falta daquelas questões dos comandos. Poder. Selecionar. Para eles. A visão dos inimigos. O que que eles estão vendo. Aqui. Ó. Isso daqui é. A bolinha do mouse. Se eu clicar e virar. Vai aqui. E aqui. Pelo que eu estou vendo. Só tem esses três inimigos. E ainda deve ter como. Deixa eu vir com três. Estou baixando aqui. Beleza. Aqui tem dois. Ah. Já fiz merda. Nossa. Já fiz muita merda. Eu já fiz muita merda aqui. Um deles já morreu. Já perdi uma unidade. Por algo que foi muito mais um rateio mesmo. Do que propriamente. Algo. Nossa. Como eu joguei mal. Não. Simplesmente. Não estou muito acostumado com o jogo mesmo. Aí faz. Ó. Esse daqui é o tipo de veículo que eu tinha que pegar para mim. E agora eu tenho que destruir ele. Gente. Já deu para dar uma mostrada para vocês. Da complexidade desse título. Aquela coisa. Eu gostaria de poder dizer. Nossa. Como eu vou jogar esse jogo. Porque ele está legal e tal. Mas. Talvez o tempo não me permita. Se eu puder. Eu vou jogar mais dele. Aproveitar o playtest. E descobrir outras coisas dele. Conforme for possível. Daí eu trago para vocês. Mas. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Quem gosta de jogos de estratégia. Com essa complexidade. Fica. Então. A dica. E percebam que. Aqui. Os inimigos não viram. Não viram. E se eu não mando atirar. Eles não foram. Acho que tem algum sniper. Em algum lugar aqui. Não. Ah. Os canhões. É. Enfim. É. Percebam. Não é só mover as unidades. Para cobertura. E deu. Não é só fazer isso. Como. Em Company of Heroes. Tem bem mais coisa. Para ser feito. Tem. Status. Então. Beleza. É isso daí. Até mais galera. Tchau. 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 Tchau.